Tiago nos ensina que como crentes devemos ser especialmente zelosos no uso das palavras. E agora nós vamos ver a última razão para isso, que começa aí no versículo 9, que diz que devemos ser cuidadosos porque a língua expõe contradições absurdas. Bom, Tiago acabou de falar sobre os perigos da língua, isso ainda está na nossa mente, ele falou da língua como um fogo incontido, como algo selvagem. Então na nossa mente nós ainda temos a preocupação, a reforçada de sermos zelosos com o que nós falamos por conta do perigo da língua. E agora Tiago passa a falar, Tiago passa a enfatizar a instabilidade, a inconsistência e a duplicidade da língua. A verdade é que por causa do pecado nós experimentamos essas contradições em nós. Não só na nossa língua, mas no nosso coração, na nossa mente. Tiago já falou sobre isso, se os irmãos voltarem para o capítulo 1, versículo 5, os irmãos verão que Tiago fala do homem de ânimo dobre. Olha só o que ele diz, Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropere ser-lhes a concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se os irmãos pularem lá para o capítulo 4, versículo 8, os irmãos verão novamente uma referência a essa duplicidade, a esse espírito instável. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então nós, por conta do pecado, experimentamos divisões dentro de nós, experimentamos contradições, nós experimentamos instabilidade, oscilações, duplicidades, e agora Tiago mostra que isso não é só uma questão da mente, só uma questão dos pensamentos, só uma questão do coração. Isso vem para fora. No modo como nós nos expressamos naquilo que nós falamos. E Tiago não afirma para nós que é possível que o crente seja perfeito na sua fala. É impossível que nós controlemos perfeitamente a nossa língua justamente por causa da presença do pecado. Tiago já disse isso lá no comecinho do capítulo 3, que ele disse que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E no versículo 8 ele diz, A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Ou seja, nós não temos a capacidade de dominar isso completamente. Nós lutamos contra a nossa língua. E fazemos isso diariamente. É isso que Tiago nos diz aqui. Entretanto, o que nós devemos extrair aqui como lição imediata do que Tiago espera de nós, é que nós, como crentes, devemos ser coerentes e zelosos. A nossa mensagem central diz que nós devemos ser zelosos pelo que falamos. E nós temos que nos preocupar, à luz do que os versículos 9 a 12 nos ensinam, nós temos que nos preocupar com coerência. Nós temos que ser coerentes. A nossa fala, ela tem que ser coerente com o nosso coração. E a nossa fala, no momento, tem que ser coerente com a nossa fala no momento seguinte. Deve haver coerência de vida no modo como o crente se comporta, em todos os momentos. Ele não pode se comportar em um momento de um jeito e em outro momento de outro. Porque isso é algo descompassado com o coração do crente. O coração do crente tem que brotar algo compatível com isso. E o crente tem que ser coerente, então, com isso. E isso tem que se reproduzir em todos os momentos da sua vida. Então, o que Tiago espera de nós é que, como crentes, nós sejamos zelosos e coerentes com aquilo que falamos. Essa é a expectativa dele, esse é o desejo dele, essa é a preocupação dele aqui. E no versículo 9, ele diz assim, Com ela, a língua, Bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, também, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, não dá para continuar desse jeito. Não é para ser assim. Não pode ser assim. Dá medo dos mesmos lábios, saindo bênçãos, louvores a Deus, e saindo maldições, ofensas aos homens. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim.